Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Trago-vos aqui uma raspadinha que eu já tinha raspado, mas como não estava boa a gravação, eu trago-vos aqui então só o resultado final que vou partilhar com vocês e ela está bem premiada, como vocês já podem ver de seguida aqui o prêmio do dia. Temos então aqui a carteira com 5 euros, o chapéu com 5 euros, e o diamante com 15, mas acho que não é só, ainda tem mais um prêmio, que é a carteira com mais 25 euros. Portanto, no total temos aqui 50 euros nesta raspadinha, como vocês podem ver, e é super pé de meia. Pessoal, se ainda não é inscrito, inscrevam-se no canal, façam like também para eu ter maior alcance. Resta-me desejar uma boa tarde a todos e muito obrigada por assistirem ao vídeo. Resta-me desejar uma boa tarde a todos e muito obrigada por assistirem ao vídeo. Resta-me desejar uma boa tarde a todos e muito obrigada por assistirem ao vídeo. Resta-me desejar uma boa tarde a todos e muito obrigada por assistirem ao vídeo. Resta-me desejar uma boa tarde a todos e muito obrigada por assistirem ao vídeo. Resta-me desejar uma boa tarde a todos e muito obrigada por assistirem ao vídeo. Resta-me desejar uma boa tarde a todos e muito obrigada por assistirem ao vídeo. Obrigado.